Música É nosso que está no céu Santificado é teu nome Venha nós a teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra e como no céu A oração de Jesus foi assim Se no teu discípulo orar Pai nosso Que está no céu Santificado Teu nome Senhor Seja feita a tua vontade Assim na terra e como no céu E a oração de nós Revisões Mas se o nosso pai sabe Que nós não se abençoa Que é o seu gentil Aleluia E a oração de nós Graças da ajuda Se levanta O nosso de cada dia Nos dai hoje Senhor Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Todos nossos devedores Não deixe cair tentação Mas livra Senhor Nossos mal Pai nosso Que está no céu Santificado Teu nome Senhor Seja feita a tua vontade Assim na terra e como no céu Pai nosso Pai nosso Que está no céu Santificado Teu nome Senhor Seja feita a tua vontade Assim na terra e como no céu Não sei